Eu disse pra vocês cumprimentar quem está do seu lado Porque agora você não vai poder mais saudar essa pessoa Porque a glória vai ser muito forte Deus vai te encher demais Quero te convidar a ler um versículo Joel capítulo 2 Verso 24 Joel capítulo 2 Verso 24 Verso 24 E as eras se encherão de trigo E os lagares transbordarão de mosto e de óleo E as eras se llenarão de grano E as tinajas se rebosarão de mosto e de aceite virgem Por favor sacude a alguém e dê-lhe rebosante Por favor sacude alguém que está do seu lado Rebosante Llenar E diga a ela encher Llenor Llenor Cheio Llenor Llenor Cheio Llenor Cheio Llenor Cheio Cheio O verso que eu estou lendo Me abençoou por muitos anos São essas escrituras que Deus tem para transformar a nossa mentalidade Tem um momento em que você se adapta A uma vida sencilla A uma vida frágil Mas Deus quer te entregar algo mais do que você está acostumado a receber E isso tem a ver com o que Deus quer entregar para você O povo de Deus estava vivendo uma grande crise A tal condição que Havia um sistema de juízo E quando eu falo de um sistema de juízo É sobre o sistema de calamidade de antes Tem pessoas que acreditam que quando você está passando por uma prova É porque você está no juízo E eles às vezes não entendem que a prova É o sistema que Deus está utilizando para bendecir-te E às vezes o que elas não entendem é que essa prova É o sistema que Deus está usando para te abençoar Hoje é um dia Hoje é um dia Onde Deus quer te trazer algo novo E quando Deus vai abençoar uma cidade Tem coisas que Deus começa a mudar Tem coisas que Deus começa a mudar Então tem um momento que Deus queria abençoar a cidade E Deus queria tirar a mentalidade limitada que eles tinham Mas quando você vê toda a fase geográfica Pareceria como que Deus está dizendo Regresem a algo Parecia que Deus estava dizendo para eles voltar a algo E no verso ele estabelece De que Deus lhe diz Vuelvan E no verso ele estabelece que Deus diz Voltem Se Deus está dizendo que vuelvan Foi porque eles se foram Se Deus está dizendo para voltar É porque eles foram Porque tem um momento que você se vai do lugar onde Deus ia te abençoar Eu quero que você aprenda algo Onde Deus te dá a palavra Onde Deus te entrega a palavra É onde está a tua produtividade O inimigo vai querer te tirar da sua zona Porque ele sabe que se ele te tirar da sua zona O que está para ti não vai ser O que está para você não vai mais ser seu Mas agora ele dá uma palavra E lhe diz Regresem Regresem Volten Eu quero dar algo Eu quero dar algo Regresem Volten Luego ele fala sobre Sobre darle Logo ele fala sobre entregar Observe que ele não diz que se vão ganhar Observe que ele não diz que eles vão ganhar É a palavra dar É a palavra dar Eu creio Eu creio Que depois de hoje Que depois de hoje Eu não sei qual é a limitação que você está vivendo Mas a glória de Deus vai entrar na sua casa Mas a glória de Deus vai entrar na sua casa Eu não sei que o inimigo se levantou contra você Mas tem uma glória que vai soplar sobre a sua vida Deus Deus Os chama E lhe diz Regresem E diz Volten E no verso Estabelece o parâmetro Estabelece o parâmetro Estabelece o parâmetro Estabelece o parâmetro Por essa razão me agrada este texto Por essa razão eu gosto desse texto Ele diz Ele diz Em esse tempo Nesse tempo As eras se encherão de grano As eras se encherão de trigo E as tinajas rebosarão E os lagares transbordarão Está falando Ele está falando De um cambio De uma mudança De um cambio De uma mudança La palavra que aparece ali A palavra que aparece ali É uma expressão antiga que se chama Malek É uma expressão antiga que se chama Malek 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 Este contexto hebreu Malek O que implica é llenarse O que implica é Encher Hasta que sobreabunde Até que transborde O que eu estou declarando O que eu estou declarando É que uma coisa É que uma coisa É que te ven É que eles te entreguem E outra coisa é que eles te encher E outra coisa é que eles te encher Hoje Hoje No vine a darte Eu não vim dar com vocês Vine para que te encher vocês Alguém está listo para adorar A Deus aqui Hoje Entender o vocábulo Entender o vocábulo Nos enseña quatro elementos Nos ensina quatro elementos Que tem que ver com o tempo Que eles estavam vivendo Uma crise financeira Uma crise financeira As crises financeiras Eu não sei quem vai tomar esta palavra As crises financeiras Não vêm para ensinar a sua situação Vêm para ensinarte a conquistar o que vem O que estou profetizando É que a crise que está vivendo hoje Será sua abundância amanhã Alguém está listo para adorar a Deus hoje Dos Deus o estava chamando Não somente para eles estarem satisfeitos Porque você pode estar satisfeito e não estar cheio Você pode estar satisfeito e não rebosante O que Deus está dizendo é Vem um tempo E eu estou falando sobre esta casa Vem um tempo E eu estou falando sobre esta casa Vem um tempo Eu estou falando sobre as mulheres Vem um tempo Eu estou falando sobre os homens Vem um tempo Donde todos os sistemas de escassez Donde todo o sistema de escassez Donde você vivia Onde você vivia Serão sua memória Sua lembrança Você somente vai recordar Pero Deus te vai dar grande victória Deus vai te entregar grande victória Que você mesmo Não está creando o que Deus te disse Não está creando o que Deus te disse Mas a partir de agora A partir de agora A partir de agora Se abrirão os rios de novo Se abrirão os rios de novo Se abrirão os caudais de novo Se abrirão de novo Se abrirão de novo Alguém tem que prepararse Alguém precisa estar pronto A glória de Deus se vai meter A glória de Deus vai se entrar E tudo o que o inimigo levantou Caerá por terra O que o inimigo levantou Caerá por terra A segunda coisa que você tem que saber A segunda coisa que você tem que saber É que Deus Já Enviou o que você precisa Deixa ver quem pode tomar isso hoje Por favor Deus não o vai enviar Já Deus o enviou Ele já enviou Deus não o vai chamar Já Deus o chamou Ele já chamou O que estou dizendo é Que hoje É o dia de tomar nossas mãos E dizer Padre É o dia de nós tomarmos a mão e dizer Quero receber o meu Eu quero receber o que é meu O milagro que você precisa Já chegou O milagro que você precisa Já chegou O que Deus te vai enviar Já chegou Alguém deve prepararse Alguém tem que estar pronto Vem 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 tu milagro Vem o seu milagro Vem tu bendição Vem a sua bênção Vem tu restauração Deus o vai fazer É uma unção Que te vai enviar Por dentro e por fora Terceira coisa Deus Por favor Esto deve levantar Su mão Deus Te vai bendecir Frente a tus inimigos Israel estava rodeado Israel estava rodeado Os inimigos estavam ao redor Os inimigos estavam ao redor Pero Deus lhe dá a palavra Mas Deus leva a palavra A causa da situação Que estava vivendo A causa da situação Que a cidade estava vivendo O tempo era para correr O tempo era para correr Pero eles sabiam Que Deus lhe havia dado Uma palavra Mas eles sabiam Que Deus tinha entregado Uma palavra Eu não sei se aqui Alguém que Deus lhe deu uma palavra Eu não sei se tem Alguém aqui Que recebeu Uma palavra de Deus Se Deus te deu Uma palavra Espérala Se Deus te deu Uma palavra Espérala Porque aunque Tu não a estes vendo Porque ainda que Você não veja ela Lo que Deus Dijo que te vai dar Te vai entregar E Deus diz que vai entregar Ele vai entregar Mas você tem que Creer nisso Por essa razão Por essa razão O texto está bem direcionado O texto está bem direcionado Sobre alguém Sobre alguém Que sabe Que é filho do Pai E por isso ele diz E por isso ele diz E as eras E as eras Se encherão Se encherão Mas pastor Como vai se encherão Se não tem quem me der Se não tem quem me der Pastor Como me vou sanar Pastor Como eu vou ficar curando Se os doctores Dijeron que Eu não posso ficar curando Como eu vou recuperar Minha terra Como as plantas Vão dar frutos Se não tem água Como as plantas Vão frutificar Se não tem água Como haverá aceite Se não tem plantas Como terá aceite Se não tem plantas Eu não sei se tem água Eu não sei se tem água Eu não sei se tem planta Eu não sei se tem planta Levante sua mão Comigo por favor Levante suas mãos Comigo por favor Onde está o segredo O segredo tem que ver O segredo tem que ter Com a quarta coisa Tem a ver com a quarta coisa Permanecer Permanecer Baje a mão por favor Abaixe suas mãos por favor Permanecer Permanecer Por que eu quero falar Sobre permanecer Por que eu quero falar Sobre permanecer Porque quando tu revisa O contexto geográfico Histórico Porque quando você revisa O contexto geográfico Histórico Muchos de eles se foram Muitos deles se foram Sabe por que Por causa da crise Muchos de eles se mudaram Muitos deles se mudaram Uno dos eruditos diz Que eles deixaram A terra de sua promessa Por favor Eu quero que ele diga Alguém Não suelte a sua promessa Dile a teu vecino Não suelte a sua promessa Para o teu vizinho Não suelte a sua promessa Se tu suelta a sua promessa Também tu vas soltar Tu productividade Você também vai soltar A sua productividade Então muitos deles se mudaram Então muitos deles se mudaram De terra Quando eles mudaram De terra Dice um dos mestres Que se foram A uma zona Para ver como estava Dice um dos mestres Que foram ver a zona Como estava Tu sabe que eu descobri Que há pessoas Que no seu tempo de crise Se te vão Que tem pessoas Que no seu tempo de crise Elas se vão Mas eu entendi Que não é que eles se vão É porque eu entendi Que tem pessoas Que não podem estar Quando chegar a sua bênção Hoje te vou dizer algo Hoje eu vou te dizer algo Se vai llenar Você vai ser cheio Eu não sei como Deus O vai fazer Mas vai ser cheio Se vai llenar Vai ser cheio Não me pergunte Quando Se vai llenar Mas vai ser Se se lena Se enche Tu haciéndolo Você fazendo Se se lena Alguém dándote Se enche Por alguém te entregando Então a glória Não será de Deus Então a glória Não será de Deus Então uma das coisas Que Deus faz É que ele tira De você as probabilidades Para que tu não Tengas que dar Glória Para que tu não Dê glória A os homens Mas a ele E hoje o que eu creio Eu creio Que estou em frente A uma multidão Que está lista Para um milagro Sobrenatural Pastor Que me está dizendo Que eu quero ser cheio Por essa razão Por essa razão Por essa razão O profeta Diz Se encherão Agora há algo Que tu deve tomar Em conta Agora o que você Tem que entender Deus Por favor Toma isto em conta Por favor Entenda isso Deus Deus Não te dá nada Não te entrega nada Se não é para Fazer algo Eu quero que Todo alguém Por favor Lo agarre É dizer Que quando Deus te dá algo É porque O que ele te deu Ele quer usar E eu creio Que aqui há pessoas Que Deus Vai usar Aqui há empresários Que Deus Vai usar Há mulheres De Deus Que Deus Vai usar Sinto o fogo De Deus Que se mete aqui Há alguém Que tem que prepararse Deus te vai usar Deus te vai dar poder Deus vai te entregar poder Mas Deus vai usar O que ele te deu Agora sente-se um minuto Sente-se um minuto Sente-se um minuto Tu sabe onde está o problema O problema é Que tu não está vendo O que Deus te deu E como tu não está vendo O que Deus te deu Tu está mirando Mais a crise Que o que Deus te deu Assim que eles Estavam mirando Então eles estavam olhando A situação E Deus lhe disse E Deus disse Eu vou encher Porque alguns se foram Porque alguns se foram Porque eles não creram nisso Mas eu vou dizer algo Mas eu vou dizer algo A unção que vai caer aqui hoje A unção que vai caer aqui hoje Vai começar aqui arriba primeiro Se vai meter A glória sobrenatural Alguém que este Cerca tuyo Ponle a mão Dile Este vai a llenar Vem uma unção Rebosante Vem uma unção Transbordante Rebosante Vem uma unção Transbordante Rebosante Vem uma unção Los niños Se vão a llenar De glória Os homens Estarão Llenos De la unção Vem algo Fuerte Vem algo Fuerte Alguém Tiene que adorar A Deus Hoy Vem um Tempo Vem um tempo Donde Deus Te vai a llenar De su poder Escúchame por favor Escúchame por favor Se sienta Tu minuto mais Ascente Tu minuto mais Uh Todas as mulheres Den um grito Todas as mulheres Den um grito Escúchame por favor Escúchame por favor Tem um escritor Que ele fala sobre algo Por favor Eu quero que tu te agarre De alguém Para que não te caiga Por favor Eu quero que você agarre Alguém que está do seu lado Para você não cair Deus Deus Te deu algo Tão poderoso Te deu algo Tão poderoso Que os roubadores Não podem comer O que Deus te deu 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 Está cuidado Lebra Basta 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 Eu quero profetizar Eu quero profetizar Sobre você Deus Deus vai fazer com seus filhos Deus vai fazer com seus filhos Eu quero primeiro Eu quero tapar os buracos Porque depois que você se enche Você não pode voltar A ficar vazio Se o que está do lado Se o que está do lado Seu outro Dile 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 Não me vou A volver louco Eu não vou ficar louco Solamente me vão A llenar Quando você se enche Tu esposa Não te vai conhecer A sua esposa Não vai te reconhecer Tus filhos Não te vão conhecer Porque vou ver A viejos dançando Vou ver mulheres dançando Vou ver mulheres dançando Vou ver homens dançando Assim que o que está do lado Dile Me vou a llenar 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 Le brava Se brava Sojama Está listo Você está pronto Assim que escúchame Quando Deus te enche É para que você faça Cambios Transformações No, no diga comigo Cambios Fala comigo Transformação Lo que crean Diga comigo Cambios Mudança Grita Los cambios Grita Mudança Tu sabe Qual é O inconveniente Que algumas pessoas Deus lo enche E se llevan La llenura A sua casa E quando Deus te enche Não é para que Lo lleve A sua casa É para que Tu le digas Al diablo Sal del Territorio É para que Tu le digas A la enfermedad Sal del Territorio Vine a levantar Vine a levantar Uma mulher Uma mulher Cheia do Espírito Santo Cheia do Espírito Santo La tercera coisa que você tem que saber A terceira coisa que você tem que saber A sua vida Tu corpo O seu corpo não será o mesmo Tu casa não será a mesma A sua casa não será a mesma Tu finanças não será a mesma As suas finanças não serão a mesma Puedo verlo Eu posso ver isso Tem um tempo de glória Tem um tempo de glória que se levanta Sobre essa casa Brasil 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 Entre em um movimento sobrenatural Entre em um movimento sobrenatural Alguém adore a Deus com liberdade Então no momento que Deus te enche Entra em algo que se chama domínio Tem algo que se chama domínio E o domínio tem a ver com a conquista de Deus sobre o seu corpo Então aonde você quer que vá Você não vai ter que repreender mais Você simplesmente vai chegar Eu não sei se alguém entendeu isso aqui Tem uma unção Tem uma glória Que se vai meter sobre os filhos Por quê? Porque quando você está cheio A toda pessoa que você toca Ela se chama cheia Todo aquele que você toca se enche Vão ser cheios aqueles que você toca Alguém que está ao lado teu toca Dile-lhe, recibe Toca em quem está ao seu lado e diz Recebe 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 A outra coisa que vai acontecer Este é onde vem a palavra mal É onde vem a palavra mal Que estão dentro de nós Que nos fazem mal E é provável que Deus te querem llenar E é provável que Deus queira te encher Mas você não sabe E o inimigo sempre faz algo para que você sinta dor E o inimigo sempre faz com que você sinta dor Se tu eres de los que está sentindo esse dolor Se você é dos que está sentindo dor Não tem desejo de orar Não tem desejo de orar Não tem desejo de vir à casa de Deus Não tem desejo de vir à casa do Senhor Não tem desejo de adorar Não tem desejo de adorar Que o dolor embarga o seu coração A dor embarga o seu coração Não pode ser alegre Você não pode ser alegre Não pode compartilhar com a sua família Eu não sei o que o inimigo fez Mas o que eu tenho certeza É que hoje Deus vai te encher Quando vem o enchimento Quando vem o enchimento Tem algo que já está se aproximando E eu estou sentindo Que está se aproximando Se está aproximando Está se aproximando Diga, está se aproximando Sinto que a paloma de Deus Se vai meter aqui Se vai meter o Espírito Santo aqui O Espírito Santo de Deus vai vir pra lá Ninguém pode ficar tranquilo Eu vejo Jovens cheios do poder do Espírito Santo Eu estou vendo Homens cheios do poder Tem alguém que Deus está encher Tem alguém que Deus está encher Recebê-lo 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 Eu sou a Deus O teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus Que se abra os céus Que se abra os céus O teu reino vem Nossa fé está Nossa fé está Senhor Que se abra os céus Que os céus Que os céus Que se abra os céus Teu rei nos venha morrer A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus Alguém adore a Deus hoje Teu rei nos venha morrer A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus A outra coisa que Deus faz É que quando Deus te enche Deus te dá Para que você transfira Vem um tempo de transferência Se prepare Eu não volto para a República Dominicana Com esta unção Eu quero transferir alguém Tem alguém que está pronto Tem alguém que está pronto Tem alguém que está pronto Fogo 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 Agárrala Tem alguém que está pronto Tem algo novo Tem algo novo que vem Tem algo novo que vem Tem algo poderoso Tem algo poderoso Donde tem o homem que está listo Donde tem o homem que está listo Deus vai fazer Deus vai fazer Levanta tua mão Levanta tua mão Escúchame Escúchame Vem um tempo Vem um tempo Donde Deus Donde Deus Donde Deus Vai fazer público Vai fazer público Tu nome O seu nome Eu vejo Escucho a palavra Eu escuto a palavra Produção Produção Tu nome vai recorrer todo o Brasil O seu nome vai recorrer todo o Brasil Deus te vai dar cánticos novos Deus vai te entregar Cânticos novos Cânticos do Espírito Cânticos do Espírito Cânticos de glória Cânticos de glória A unção que está sobre mim Tome-la Levanta a palavra Chegou o tempo Chegou o tempo Hijo Filho Tem uma paixão Que está em ti Que está em ti É raro É raro Porque eres um músico Porque você é um músico Que ama mais a glória que a música Que ama mais a glória do que a música Ama a unção Você ama a unção Hace cinco dias Le dijiste ao Padre Você disse ao Pai Revela-me donos novos Revela-me cánticos novos Revela-me cánticos novos E eu ouço Deus dizer Te vou te entregar cánticos na noite Te vou te entregar cánticos no dia Cânticos do meu coração Se ativa o cántico novo Se abre Lo que Deus vai fazer contigo Lo que Deus vai fazer contigo O que Deus vai fazer com você Escucha-me Me escute Hace uns anos Faz uns anos Deus te escolheu para algo extraordinário Deus te escolheu para algo extraordinário É como se as coisas que começaram a passar se detuviram É como se as coisas que estavam acontecendo pararam E você se perguntou o que aconteceu Vou dar a fecha exacta É 2016 Eu vou entregar a ficha exata É 2016 Exatamente maio de 27 Exatamente maio de 27 E você fez um pacto com Deus Se me permite Se você me permitir eu digo Tu recorda daquela manhã Você recorda daquela manhã Era um dia miércoles Era um dia de quarta Te levantaste esse dia miércoles Você se levantou na quarta Tomaste uma toalha Pegou uma toalha Tomaste o manto de aceite Pegou um manto de azeite E começaste a correr em tua cocina E começou a correr sobre a sua cocina E lhe dijiste Padre E você disse Pai A partir de hoje Não haverá crise em minha casa A partir de hoje Não haverá crise em minha casa Hoje eu começo a profetizar Hoje eu começo a profetizar Que essa glória Que essa glória Essa glória Essa glória Não vem Não vem Chegou Ela chegou Alguém aplaude Jesus por favor Alguém aplaude o Senhor Levanta suas mãos Mãos para cima Mãos para cima Hoje Hoje É o dia Donde Deus te enche Diz que Deus te enche Eu disse Deus te enche Te vai cair uma unção Como nunca antes Vai cair uma unção Sobre você Como nunca antes Eu não te estou falando De a unção de sempre Vai rebosar Vai transbordar Vai transbordar Por que vai rebosar? Por que vai transbordar? Porque Deus está dizendo Malek Malek Te encheri Eu encheri você Agora tem algo Que você tem que saber O que Deus vai te entregar É para que você transfira Dois O que Deus vai te dar É para que você ponha A serviço do ministério Do reino de Deus Tres O que Deus vai te entregar É para desfazer Toda obra do diabo Toda obra do diabo O que eu estou dizendo é Que vem um tempo Donde Deus vai desatar Uma glória tão forte Onde Deus vai desatar Uma glória tão forte Que o seu corpo mesmo Não vai poder suportar O peso da glória Não vai poder suportar O peso da glória Escúchame Escúchame O que vem sobre você É forte É forte É forte É forte Vem um tempo Vem um tempo Donde Deus te vai levantar Para fazer coisas sobrenaturales Para fazer coisas sobrenaturales É aqui É aqui Um verdadeiro israelista Um verdadeiro israelista O qual não tem engaço O verdadeiro evangelista Hoje se activa Hoje se activa Porque você tem uma mente de transformação Uma mente de reforma Uma mente de reforma Uma mente de bendição Uma mente de puça Recebe o fogo Alguém que se prepare Alguém que esteja pronto Que vai cair esse fogo sobre ti Vai cair esse fogo sobre você Vai cair esse fogo sobre você Vai cair esse fogo sobre você Quando te lenes Quando ele te enche Se prepare Porque quando te lenes Porque quando ele te chamar O que está do seu lado Ele vai estar cheio Ele não te encherá somente Ele vai encher você Os seus filhos Os seus companheiros O que está do seu lado Não vai poder ter controle Porque o Espírito Santo Vai tomar o controle sobre você Se prepare Tu vai durar horas Você vai durar horas Horas chorando Horas chorando Horas em o suelo Horas no chão Horas gimendo Horas gemendo Se vai despertar Vai ser despertado Se vai alterar tu mente Vai ser alterada a sua mente Se vai alterar tu oído Vai ser alterado o seu ouvido Se vai alterar tu visão Vai ser alterada a sua visão Se vai alterar tu capacidade Vai ser alterada a sua capacidade Se vai alterar tu adoração Vai ser alterada a sua adoração Se vai alterar tu talento Vai ser alterado o seu talento Vai se alterar Te prepare Deus te vai tocar Deus vai te tocar Deus vai tocar você Deus vai te tocar Quando Deus te toca Você terá certeza que Deus te tocou Porque o fogo de Deus vai cair sobre você O que está perto do seu lado vai achar que você está louco Alguns vão chorar Outros vão saltar Outros vão gemer Olha isso Você não poderá Não poderá pelear com isso Porque é uma glória nova É uma unção que seu corpo não tinha recebido Se prepare Aí vem Levanta suas mãos Mãos acima Levanta suas mãos Padre Agora 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 Sobrenatural E seu corpo entrará em um movimento sobrenatural Eu vejo jovens cheios Mulheres cheias Mulheres cheias Niños cheios Filhos cheios Prepárate Se prepare Será algo forte 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 Los demônios vão pra fora Os demônios vão pra fora La enfermedad vai pra fora A enfermidade vai pra fora A infecção vai pra fora A infecção vai pra fora Deus vai trazer liberdade Deus vai trazer liberdade Deus vai trazer liberdade Toma-lhe o niño Toma-lhe o niño Toma-lhe o niño Fuego Fogo Fuego 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 Porque ele pensou Que ele ia ganhar você Mas eu ouço Deus dizer Eu tenho controle sobre você Eu tenho controle Sobre a sua vida E sobre a sua casa Diga a eles Que Deus já te abençoou Diga a eles Que a glória caiu sobre você Alguém que se prepare Quando eu contar até três A glória de Deus vai cair fortemente Toda a enfermidade se vai dos corpos Se prepare Alguns vão vomitar Alguns vão vomitar Alguns não poderão ficar tranquilos Ela não vai poder ficar tranquila É que lhe caiu a glória Porque caiu a glória sobre ela Lhe caiu a unção Caiu a unção sobre ela Lhe caiu o poder Caiu o poder Se prepare Vai soplar a glória de Deus sobre você Vai soplar a unção Os que estão ali atrás Os que estão ali atrás serão tocados Padre agora Pai agora Llena-los De tal maneira Que o que está do lado receba Llénalos De tal maneira Que ele não possa ficar quieto Que todo mundo veja Uno Dos E três Fogo 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 Recibe o fogo Recibe o fogo 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 Centro Fogo No te puedo tocar Eu não posso tocar Fogo Mira, 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 mira Fogo Ele é sim tuturrei E vai Hoje Fogo Da Deus Fogo O que está do lado receba Se mete o fogo Se mete o fogo Se va Se vai Se vai Há alguém que Deus está enchecendo Há alguém que Deus está enchecendo Se mete o fogo 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 Lebrou-vos-habra-baba Você não será o mesmo depois disso Você não será o mesmo depois de hoje Se mete a unção A unção entrou A unção de Deus sobre as vidas A glória de Deus Toma 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 Fogo Fogo Toma Se mete o fogo de Deus Há alguém que tem que preparar Se vai Toda enfermidade Toda enfermidade vai embora Fogo 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 Tem alguém que Deus está enchecendo La glória de Deus está sobre você Agárralo Segura ele Deus Toma Toma Alguém que Deus está enchecendo Alguém que Deus está enchecendo O pulmão esquerdo está sendo curado O pulmão esquerdo está sendo curado O pulmão esquerdo está sendo curado O que está no chão Deixe eles no chão Ele está fazendo um milagro agora Se restaura o riñón Se restaura o hígado Se restaura o estômago O estômago está sendo restaurado Se restaura o coração O coração está sendo restaurado Se restaura o vesícula Se restaura o pâncreas O pâncreas está sendo restaurado A coluna vertebral Ele é 1 sano Ele é 2 sano Ele é 2 sano Ele é 3 Hernias discais fora Hernias vão para fora Todas as hernias saem do seu corpo Em nome de Jesus Fora Toda enfermidade para fora Toda dor para fora Agora Le ordeno a todo espírito Eu ordeno a todo espírito Todo espírito que entrou no teu corpo A todo espírito que entrou no teu corpo Sale agora Sale agora Sale agora Sale Sale agora Todo o que está lá atrás Agora mesmo Tráigalo Todo o que está no chão Cárguelo e tráigalo Todos os que estão no chão Pegue ele de lado Se vai, se vai Se vê o dolor Toda dor se vai Se vai Toda dor se vai Se vai a infecção Toda infecção vai embora Fuego do Espírito Santo Está feito Está feito Está feito Está feito Está feito Agora vem uma unção Que vem sobre os filhos Sobre os adolescentes Sobre os adolescentes Filhos cheios de unção Adolescentes cheios de unção Adolescentes cheios de unção Mulheres cheias de unção Quando eu contar até três 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 Todo mundo Corra aqui ao frente Todo mundo Vem aqui pra frente Uno Um Dois 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 E três Corra 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 aqui Ele libera o decreto Eu creio e verei a glória de Deus É um tempo especial É um tempo especial Deus está te enchendo Deus está te enchendo Deus está te enchendo Deus está te enchendo Não será o mesmo Você não será o mesmo Ora 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 Tem algo novo Tem algo novo Que vai cair sobre este lugar Que vai cair sobre este lugar Eu não sei onde tu estás Eu não sei onde você está Mas Deus vai fazer com você Então todo que está pronto Se prepare Ninhos Filhos Adolescentes Cheios da unção Olha isso Adolescentes cheios da unção Adolescentes cheios da unção Não estou chamando a qualquer muchacho Eu não estou chamando a qualquer criança Sino que estão llenos Mas os que estão cheios Llenos Cheios Llenos Cheios Llenos do poder Cheios do poder Lo que estou dizendo é Os que estou dizendo é Que vem um tempo Que vem um tempo Vem um tempo Vem um tempo Donde Deus vai encher os filhos O que vem é muito poderoso O que vem é muito poderoso O que vem é extraordinário O que vem é extraordinário Prepárate Se prepare Prepárate Se prepare Que Deus está fazendo O que Deus está fazendo Vem uma geração Vem uma geração Que Deus vai encher Filhos 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 Prebabase Ora brabase Filhos que Deus vai encher 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 Uma geração nova Jóvenes Jovens Que vão amar a glória de Deus Jóvenes Traga ele aqui Súbalo Jóvenes cheios do poder Jóvenes cheios da glória Cheios da glória Cheios da glória Cheios do poder O que estou dizendo é Que há uma geração nova Uma geração nova Uma geração nova Uma geração nova O que estou vendo É que Deus está levantando Em Brasil É que Deus está levantando No Brasil Uma geração cheia Do poder do Espírito Santo Deus está levantando Em Brasil Deus está levantando No Brasil Alguém deve prepararse Alguém deve estar pronto Prepárate Se prepare Prepárate Se prepare Mas não somente Menos Mas também homens Mas também homens Homens cheios Homens cheios Homens cheios Homens cheios Homens quebrantados Debaixo da unção Homens quebrantados Debaixo da unção Homens quebrantados Abaixo do fogo Nunca mais será igual Nunca mais será igual Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Vem um tempo Vem um tempo Mulheres cheias Mulheres 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 La igreja Será transformada Será transformada A igreja Será cheia 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 Se movendo Se movendo Se movendo Fogo Fogo Se movendo 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 É isso que Ele faz aqui É isso que Ele faz aqui E Ele me chama pra mais perto E Ele libera o decreto É isso que Ele faz aqui É isso que Ele faz aqui E Ele me chama pra mais perto E Ele libera o decreto Eu queimerei a Deus Como ser o mesmo homem, levante suas mãos por favor Escúchame cuidadosamente O que você vai receber agora É para que você transfira para quem está do seu lado Não importa qual seja a infecção Ou qual seja o problema Filhos abaixo da unção Levante-la Venha aqui filha Filhos ungidos A unção que está sobre mim Eu vou ativar sobre você Espírito Santo Fuego Fuego Toma Toma Fuego Toma Tem alguém que está pronto pra ver a glória de Deus Tem alguém que está pronto pra ver a glória de Deus Eu anseio por te ver movendo aqui Eu creio e verei a glória de Deus Isso é o que tu queres, toma É isso que você quer, toma Fuego Fuego do Espírito Santo Fuego do Espírito Santo Fuego do Espírito Santo Fuego do Espírito Santo Eu creio e verei a glória de Deus Mãos arriba agora Mãos acima por favor Quando ele avise Quando ele disse Le vai poner la mano a seu vecino até que ele reciba Você vai colocar a mão pra quem está do seu lado até que ele receba Fuego do Espírito Santo Que esta unção Que esta unção Eles possam transferir a outros Prepárate Se prepare Prepárate Se prepare Agora Agora Coloca na mão quem está do seu lado e ore Ora 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 Reciba fogo 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 Não será la misma persona Vocês não será a mesma persona Algo pasó Algo aconteceu Algo aconteceu Algo aconteceu Algo aconteceu Reciba fogo Reciba fogo Se activa los dones Se activa los dones Se ativa os dons Se ativa os talentos Se ativa as habilidades Se ativa o poder Se ativa Receba o fogo Toda enfermidade se vai Toda dor se vai Alguém 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 Jesus A imagem Do Deus Invisível Jesus A glória Do Deus Pai Jesus A imagem Do Deus Invisível Jesus A glória Do Deus Pai E toda Criação Aguarda Ansiosamente Aguarda A manifestação Dos filhos Dos filhos De Deus E toda Criação Aguarda Alguém Alguém Deus Alguém Adore Deus Aguarda A manifestação Dos filhos Dos filhos De Deus E toda Criação Aguarda Ansiosamente Aguarda A manifestação A manifestação Dos filhos A manifestação Que Alguém Alguém Adore a Deus Com todo Su coração Alguém Adore a Deus Com todo Seu coração Algunos Alguns Não poderão Se levantar Alguns Não poderão Se levantar A glória De Deus Vai surpreender Alguns Querem Levantar Mas não Conseguem O peso O peso De la glória O peso Da glória De la glória O peso Da glória La glória De Deus Da glória De Deus Cheios Que é Ele O fundamento O sacrifício A porta Que nos levará Até o Pai Jesus A imagem Do Deus E se Vê Jesus A glória Do Deus Pai Jesus A imagem Do Deus E se Jesus Hoje é um dia De genura Hoje é um dia De ser cheio Deus te enche Deus te enche Deus te enche Aleluia 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 Poderoso E digno de louvor E digno de louvor Só Tu és santo E santo E é o Senhor Deus Poderoso E digno de louvor E digno de louvor Tu és santo Só o mundo cante, Ló! Todo mundo cante! E é o Senhor É o Senhor Deus Poderoso E digno de louvor Digno de louvor Tu és santo Santo É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Digno de louvor E Tu és santo Santo É o Senhor Deus Poderoso Não será igual Jamais Você não será o mesmo Jamais Deus te enche Para que salga a fazer algo Para que salga a cumprir Tu chamada Para que você saia Para cumprir Tu chamada Para que você vá cumprir Tu assinación Para que você vá cumprir Tu envio Padre Pai Em nome de Jesus Agora Eu te pido Por cada mulher E cada homem Que está aqui Que eles querem ser parte De lo que Tu has dicho Que eles querem fazer parte De lo que Tu queres hacer Permítame Ver 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 Lo que Tu dijiste En el nome de Jesus En el nome de Jesus